Você tem uma banda, não é isso? Então, depois que eu mudei pra São Paulo, em 2001, eu tinha parado de tocar. Pra focar... Tocar o quê? Tocar com o violão e a guitarra. Ah. Quis focar a carreira em TV porque eu tava mudando pra cá, querer ver como as coisinhas iam rolar e tal. E você sabe, a gente demora a construir uma agenda de músicos pra montar uma banda, né? Tem que conhecer oito bateras, doze guitarras, até arrumar cinco que possam, né? E que tem o mesmo desvio de conduta que você, né? Exatamente. Que tem uma demência parecida com a tua e tal. Todos os mesmos estagiapretos. Exatamente. Frontal, Ocadio, Lexotan, essas coisas todas. E aí é o seguinte, eu desde moleque queria montar uma banda que misturasse música e cinema. Ah, isso é bacana. E aí eu consegui, chama The Soundtrackers. Os Tocadores de Trilhas. Certo. E a gente só toca música pop rock que fez parte de algum filme. Isso é muito legal. E o mais legal é que cada integrante usa a roupa de um filme. Eu, por exemplo, sou o Mark Floyd, do De Volta pro Futuro. Olha, sensacional. O tecladista é o Caça Fantasmas. O batera é o Karate Kid. Incrível. O cantor é o Blues Brother lá, o John Belushi. Olha. Tem o Forrest Gump no baixo. Olha isso. Sensacional. E aí tem um telão no show com o VJ ao vivo colocando trechos dos filmes enquanto a gente toca as músicas. Excelente ideia. E aí tem textinhos assim. Pintou um intervalo, a gente vai lá e conta umas curiosidades dos filmes. Isso é muito legal. É legal o show, cara. Puta, então não é um show de rock, é um espetáculo. É, então. Mas eu queria... Tá no limite, assim. Porque eu não queria que virasse muito essa coisa de, ó, olha, é um show de rock sem viadagem. A viadagem para nos figurinos e no telão. De resto, é um show de rock. Inclusive, queria te convidar pra dar uma canja cantando algo do tipo... Puta, de repente eu podia cantar Secret Agent Man. Tá vendo? Pet Sematary você canta? Não, nunca. Não canto? Nunca. É Hardest Night você canta? Não. Não? É Twist & Shaw? Footloose? Posso tentar, eu posso tentar. Eu vou te mandar o setlist. Você escolhe a música, cara. Mas eu tenho que ir a caráter? Não, não precisa. Você pode ser em caráter mesmo. Que é o básico, né? Demais, cara. Muito bom, muito bom. A banda não te toma muito tempo, assim? Quer dizer, não rola um conflito com a TV? Graças a Deus. Tudo que eu queria era um conflito. Tá conseguindo articular isso? Não, eu tô querendo desarticular mesmo, assim. A minha missão é criar um conflito, porque se você deixar a TV tomar conta da tua vida, assim. É, ela faz isso. Ainda mais num programa semanal. Então você tem que arrumar outras coisas pra fazer, pra falar assim, olha galera, eu tenho outras coisas pra fazer. Pode crer. É, tem uma banda essencial mesmo. Não é isso. É, montaria uma agora. Pois é. Vamos tocar. Dicaram Rodrigo? Tandê. Pô, sensacional. Foi um prazer quase sexual. É, eu imagino. Inenarrável. Eu imagino. Soundtrackers, vitrine, blitz, tá tudo aí. Tem www.showlivre, aliás, ponto... Não, desculpa. Tem www.myspace.com.br Não sei o que. Tem, Soundtrackers. Dois, porque já tinha uma gringa. Mas tem um site, que é www.soundtrackers.com.br É isso aí, amigos. Certo? É. Todo é bom, gente. Valeu. Valeu. Valeu.